Sempre disseram o que fazer Tentando nos distorcer Como eles querem Fácil de manipular um ser Toda desinformação É uma forma de poder Fico tonto só de tentar explicar Onde isso pode acabar Pois de ilusão até quando vai voltar Sei que a corda vai Sempre rebentar Do lado mais fraco Mesmo que você não queira ver Todas as consequências Seus filhos irão sofrer Quero Eu poder te avisar Que a impunidade de hoje É o caos do amanhã E já é hora de parar e refletir Consciência é prazer Usar Devolver a bomba armada Pra estourar Só a união Vai poder falar Mais alto Agora Agora Oh, 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 oh Oh, oh, oh Só a união vai poder falar Mais alto agora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh